O preconceito sempre é absurdo, mas muitas vezes nós temos que entender por que as pessoas têm um preconceito. Por exemplo, nós temos um preconceito contra aquelas pessoas que vão a um velório e ficam rindo e contando piada. Eu já tive esse preconceito, hoje eu as entendo muito bem. Elas estão ali, talvez por uma obrigação social, mas vendo a morte que lhes incomoda tanto, elas trabalham, a maneira delas expressarem o seu incômodo é transformando a morte numa piada. Tem pessoas que preferem ir para um canto, ficar em silêncio, ficar sozinha, talvez refletindo sobre o sentido da vida e da morte. O coveiro ou o agente funerário, como se queira, ele é um profissional como qualquer outro, entretanto ele lida com aquilo que mais nos incomoda. Não há nada que incomoda mais o ser humano do que a morte e a realidade da morte. E nós temos tanto medo, principalmente nós ocidentais, criados numa sociedade capitalista, consumista, selvagem, onde aquilo que vale mais é o ter do que o ser. E o ter não no sentido de ter só, mas é o poder seu de consumo. Então essas pessoas, elas abominam a ideia da morte, porque a morte põe em xeque o meu potencial de consumo. Como é que eu vou consumir morto? A morte vai me tirar toda a possibilidade de consumir. A morte vai tirar todos os consumidores em redor de mim e do meu próprio trabalho. Então a morte é a maior inimiga da sociedade capitalista, consumista. Eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito. E as pessoas, por toda essa rejeição à morte, elas têm uma superstição, que morte é uma coisa tão trágica que você não pode nem falar a palavra morte. Tem uns que falam assim, ah, não fala nisso não que atrai a morte. O coveiro, ele, muito mais do que falar o nome morte, ele lida com a morte na sua expressão final, aquela expressão mais concreta, que é tirar a pessoa, já não é a pessoa, mas as pessoas entendem que é a pessoa, do convívio da sociedade, tirar uma pessoa do mundo do consumo e colocá-la num buraco e fechá-la, tirando-a completamente dessa realidade. Então aquele é um indivíduo que, apesar do seu trabalho ser importantíssimo, porque já imaginaram, se nós tivéssemos aí milhares e milhares de difuntos espalhados pela cidade, ia ser terrível. Mas ele é uma pessoa que, apesar de fazer esse serviço tão importante, ele está fazendo alguma coisa abominável para as nossas fantasias, porque ele está colocando um morto fora do nosso alcance. Se a gente pegar a própria Bíblia, nós vamos ver que os judeus, eles tinham na antiguidade, eu não sei hoje se eles conservam alguma coisa nesse sentido, eu acredito que não tanto, a não ser aqueles mais radicais, mas tinha a ideia de que quem tocasse o morto estava impuro ritualmente. Tanto que, isso na Bíblia, nós vemos várias citações que falam que as pessoas não podiam tocar o morto porque ficavam impuros ritualmente. Ora, o coveiro é aquele que toca o morto da maneira mais concreta possível e visível. Porque, por exemplo, aquele agente funerário que prepara o morto, o corpo, lá na funerária, ele faz fechado numa sala, ninguém vê aquilo. Mas o coveiro não, ele faz publicamente aquele transporte, o translado do morto e o coloca na sepultura. Então, essa é uma pessoa que ela é, ainda com o ranço do passado, ritualmente impuro. É um serviço muito pesado para trabalhar de coveiro, que não é qualquer um que faz esse tipo de serviço. Não, eu penso assim, pô, coitado, olha lá, esse aí, tão orgulhoso, igual já acontece, enfim, aí, orgulhoso. E aonde que vai o pobre vai esse também, entendeu? Que vai o pobre vai o rico. Ganância, 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 ganância! Aqui não tem cofre nem banco, não. Entendeu? Na diferença social, quem faz é o próprio governo. Se fosse mais humanitário, não tinha toda a gente passando necessidade, não. Agora, para quem tem dinheiro e acha que isso aí é muito, aqui no cemitério, não tem cofre e nem banco. Quando eles morrerem, vai ficar tudo para os outros, vai ficar aqui não. Esses tum grandes aí, você está vendo, aí não tem agência bancária, não. Não tem posto da Previdência Social para roubar, não tem nada, não. Então, quando morrer, vai virar igual eu mesmo. Vai ficar tudo aí lixo, igual eu mesmo. Quando morrer, não vai ter gaveta, não vai ter banco, não vai ter aplicação, não vai ter nada. Simplesmente vai virar um monte de osso, igual todo mundo vira. Igual futuramente eu vou virar. Eles vão ganhar o que com isso? Agora, ficar roubando o país, deixando gente igual aquela menina lá em São Paulo, pegou quatro tonos de cadeia para ter roubado um pote de manteiga. O que é isso? Isso é o cúmulo do absurdo nesse país. Esse país é para quem tem dinheiro. Então, se acha que pobre não pode viver no Brasil, gente, acaba com pobre. Porque é o pobre que alimenta o rico. Porque se não fosse o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas, tem que não ganhar isso não. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco para viver bem, tranquilo. Eu acho que isso é importante, né? Mas acumular é bobagem, porque depois você diz que caixão não tem gaveta. Então, isso aqui é o mais importante. A pessoa depois morre, deixou para trás, não viveu, deixou de viver as coisas boas para poder acumular dinheiro. Ao passo que se elas dividissem um pouco com as outras pessoas, dessem um pouco daquilo, elas viveriam muito mais felizes. Eu acabei de fazer isso aqui, é uma pessoa pobre, humilde, mais rico, milionário, tudo vai vir aqui. O mesmo lugar que eu coloquei essa pessoa humilde aqui, que é para onde todo mundo vai. Para começar, acho esse cemitério aqui lindíssimo, essas imagens em cima dos túmulos, acho lindo. E eu creio que morrer deve ser muito bom, encontrar com Deus. Eu acho, deve ser uma maravilha quem está em paz com Deus, né? Eu acho isso. Onde o cara vai no cerrado, pega aqueles restos de verdura e leva no cercado, onde ele tem uma criação de porco. O tomate que Dona Neto julgou inadequado para o porco, que iria servir de alimento para a sua família, pode vir a ser um excelente alimento para o porco e sua família, no julgamento do porco. Ele tem o pessoal que separa ali, pega, por exemplo, um repolho, separa aquelas melhores folhas e joga para os porcos. E aquilo que sobra tem uma fila aonde ele dá para o ser humano. Aquilo que foi considerado impróprio para a alimentação dos porcos, será utilizado na alimentação de mulheres e crianças. Ô gente, um porco hoje está valendo mais do que um ser humano. Isso é brincadeira. Onde é que vai parar esse país? A gente ainda tem que levantar a mão para o céu, que a gente ainda tem saúde para sobreviver. Porque se você adoecer, igual na minha profissão, na profissão dessa, se a gente adoecer hoje, meu amigo, nós estamos menos sal. É forte caçar vela preta e tampa de caixão. Se eu abrir um túmulo aqui hoje, é uma violação, eles me prendem. Agora você viu que me prendem. Agora, por que rico pode roubar, pode fazer isso, pode matar, pode fazer o bem, entender, e não acontece nada? Só para pobre? Cadê foi feito para preto, pobre? Não vou nem falar outra palavra, não. O que eu fosse falar seria até desumano. Olha, eu acho, hoje em dia, para estar falando sobre isso, eu acho em dia que é honestidade. Eu acho que o caráter, a pessoa batendo o peito e falar que é homem, ser homem. Porque hoje em dia você vê muita gente falando, eu sou homem, mas em questão, assim, de segundos, nem leva minutos mais. As pessoas têm duas, três, até às vezes quatro caras. Nós estamos aqui de passagem, cumprindo uma missão. Tem pessoas que têm responsabilidades, outras não. Tem políticos sérios, mas tem políticos que, infelizmente, o país está vendo aí que só vive de interesse próprio. Na verdade, até falando de político, eu não sei se a gente tem o direito de falar de todos, mas de alguns eu com certeza nós temos. Eles teriam que sair do gabinete deles, dar uma volta, ver o que o pessoal está sofrendo por aí, aí sim. Aí, com certeza, eles iam colocar normas dentro do nosso país e se tratando em qualidade de vida, dar um melhor para o nosso povo. Eu acho que o povo merece. Aqui tem três tipos de chamada. Um para o pedreiro, um e meio para chamar os couveiros e dois para a entrada de enterro e três para chamar os guardas.